Quero entrar no mercado de hortifruti, mas não conheço nada. O que é que eu devo fazer para ter essa primeira vivência com o mercado de hortifruti? A única coisa que eu sei é que eu quero entrar. Quem vos fala é o Maurinho Passos, do canal Seasa Pousa Alegre. Já quero te pedir aqui para você seguir o canal, ativar o sininho, porque toda semana saem com Deus, que são de extrema relevância aí do seu negócio. Se você quiser marcar uma hora comigo, tirar alguma dúvida específica do seu negócio aí, me chama lá pelo Instagram, que a gente marca essa hora. E eu te explico como é que vai ser esse procedimento. Estou lá. Conheço nada, nada, zero, cru. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é visite um Seasa, lá no Seasa mais próximo aí da sua casa. Visite lá, lá você vai ter contato com dois, um público e um produto. O fornecedor e o produto especificamente. Então você vai ver como é que funciona a dinâmica de um Seasa, quando é que chegam as mercadorias, quais são os produtos que se encontram no Seasa, quais são as quantidades que se compra. Então você vai entender toda essa logística aí, certo? Depois você começa a visitar supermercado, só que agora com outros olhos. Você vai ver como é que os caras trabalham com o Hortifruti. Você já viu lá no Seasa como é que está lá no Seasa. Agora você vai ver a outra ponta, como é que está dentro do supermercado, como é que é a arrumação na banca, como é que é a qualidade, como é que é o preço, qual é a comparação de preço que existe entre um supermercado A e um supermercado B. Se um é mais caro, por que é que ele é mais caro? É a qualidade do produto? Vai lá, dá uma analisada, veja essa qualidade do produto. Se possível, converse com o responsável ali da feirinha, como um cliente mesmo, pergunte para ele, quando é que chega a mercadoria fresca aqui na sua loja? Chega tal, tal, tal dia. Comece a especular mais ou menos como é que funciona a logística de entrega de produtos dele, como é que é a arrumação. Isso aí vai te dar uma riqueza de informação sobre o mercado de hortifruti muito grande. E aí você decide, nesse ponto aí você decide, quero continuar ou não. Ah não, já vi que troquei uma ideia aqui, uma dinâmica muito louca, eu não vou me adaptar a isso não, não quero. Então beleza, já pula fora. Se você resolver prosseguir, aí você vai se perguntar o seguinte. Beleza, sei onde tem produto, sei como é que se vende produto, porque eu vi o supermercado vendendo. Então, resta saber se eu quero pegar no SEASA e revender para o supermercado, certo? Agregando algum valor ou não, só fazendo a logística. Ou se eu quero comprar no SEASA e vender direto para os consumidores finais, ou seja, os clientes ali do supermercado. Tá bom? Beleza. Depois que eu defini isso aí, para quem é que eu vou vender, imagine que, só para dar exemplo, tá? Imagine que você escolheu vender para o consumidor final. Aí você tem algumas outras opções. É como se você escolhesse uma opção, abrisse mais outras opções para você. Aí vão abrir outras opções, que são, como é que você vai chegar até essa pessoa? Delivery? Vai vender através de lista? Você vai até essa pessoa através de um carro na rua, de um carro de rua atrás do cliente passando nas ruas? Você vai montar uma banca na feira? Você vai montar um hortifrute? Escolhe. Tem todas as opções. Certo? Morito. Qual, cara? Você recomenda? Delivery? Sem dúvida. Para você conhecer o mercado, o custo-benefício é infinitamente menor se você for para o delivery, tá? Mas esse não é o caso. Você vai escolher, você vai analisar todas as opções que você tem e ver qual é o lado que você quer seguir. Ok, Amorim, qual é o outro lado? Se você escolher vender para os supermercados, saiba que você tem opções. Se você resolver vender para os supermercados pegando do Seasa, saiba que é mais interessante você agregar algum valor ao produto. Seja embalando, seja fazendo aquele minimamente processado para entregar nos supermercados. E os supermercados fazerem aquela distribuição em massa ali para o público. Certo? Isso aí o supermercado sabe fazer muito bem. Então você precisa se especializar às vezes em outra coisa que é muito mais vantajosa, vamos dizer assim, financeiramente. Então são essas as opções que existem. Só para não alongar demais o vídeo, essas são as opções, uma das opções, algumas delas para você que quer trabalhar com hortifruti e não sabe qual é o próximo passo que você vai dar. Então é isso aí, vá, conheça, vá no Seasa, vá no supermercado, conheça as feirinhas, vá numa feira livre, pergunte mais ou menos. Na maioria das vezes, todos os locais de compra vão ser o Seasa, certo? Então se você for no supermercado, quem está abastecendo é o Seasa. Se você for numa feira livre, quem está abastecendo é o Seasa. Se você for... qual é o outro lugar que vende hortifruti aí? Se você for num hortifruti, quem está abastecendo é o Seasa. Então lá no Seasa é o local de compra. Isso aí não tem como negar, tá? Então é lá que você vai conseguir todos os contatos, inclusive de produtores, certo? Produtores aí que às vezes preferem pegar direto do produtor, se compensar para você dentro da quantidade, beleza? Mas basicamente é isso aí, se você fizer esses passos que eu te falei, isso aí vai te dar uma clareza de ideias que você vai fazer. Pô, realmente tem muita opção aqui. Às vezes eu estava olhando só para isso aqui e não estava vendo o mercado como um macro, como um todo, beleza? Então eu espero ter esclarecido muito mais do que confundido, tá? Então se você gostou desse tipo de vídeo, já curte aí, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando escutar essas coisas, certo? Essas dicas aí, eu acho que vai ser bem interessante. E comenta aí se você gostou ou não, cara, beleza? Quem vos falou foi o Amor e Passos do canal Seasa, eu sou o Alegre e nós vamos estar sempre juntos aqui. Valeu!